Vicka Ivankovic afirma que os segredos estão próximos e envolverão a igreja e o mundo. A Vidente Vicka afirma que os segredos estão próximos. O primeiro segredo diz respeito a nossa igreja em Medjugorje, disse a Vidente Vicka Ivankovic, para o renomado estudioso francês, padre René Laurenti, um mariólogo. Ela diz, abre aspas, tem a ver com o sinal, com a humanidade em geral e com cada pessoa. Os segredos falam da igreja em geral. Alguns nos dizem respeito pessoalmente, outros para a igreja e para o mundo. Fecha aspas. Neste sentido, nesta lógica, é sempre interessante voltar atrás de um livro incrível, que é chamado King of Cosmos, de John Connell, que fez entrevista com todos os seres videntes. Essa incrível entrevista foi feita por John Connell, uma advogada brilhante, para a Vidente Vicka. Lembremos-nos que a Vidente Vicka nasceu em 1964. Vocês verão brevemente o porquê essa informação é bastante relevante. A John Connell pergunta a Vidente Vicka. Vicka, algumas destas mensagens em Medjugorje envolvem castigos pelos pecados do mundo. Não é mesmo? A Vidente diz, sim. A Mãe Bendita disse que haverá punições pelos pecados do mundo. Você sabe algo sobre o fim dos tempos, sobre o apocalipse? A Vidente diz, não, nada. As pessoas devem ter medo? A Vidente diz, não, se elas estiverem preparadas. Se nós temos medo destes tipos de coisas, nós não temos confiança em Deus. Medo deste tipo não vem de Deus. Ele pode vir somente de Satanás, que quer nos perturbar. E então nós nos fechemos a Deus. Nos distanciamos de Deus. E não somos capazes de rezar. Com Deus, você pode somente ter confiança e força para passar por quaisquer problemas. Como nos prepararmos? A Vidente Vicka diz, a melhor preparação é rezar todos os dias. Ir para a Santa Missa. Ler a Bíblia. Com a oração e a penitência, os castigos podem ser substancialmente reduzidos. Eu somente posso dizer, preparem-se. Por toda a eternidade, vocês agradecerão a Deus se o fizerem. Será que a misericórdia de Deus irá parar em algum momento? A Vidente Vicka responde, se nós estamos abertos para a misericórdia do Senhor, ela nunca irá parar. Se você não quer a misericórdia de Deus, ela para para você. Quando o sinal permanente vier até Medjugorje, será tarde demais para muitos se converterem? A Vidente responde, sim. O sinal permanente acontecerá durante a sua vida? A Vidente diz, sim. O que acontece com aqueles que não acreditam realmente o suficiente agora para se converterem e querem esperar pelo sinal permanente chegar? A Vidente responde, para essas pessoas, será tarde demais. Então é isso, meus irmãos. Essa foi um trecho da entrevista que a John Connell, através do seu livro, King of Cosmos, que ela escreveu, essa advogada. Ela entrevistou todos os seus videntes, em especial a Vidente Vicka. E a Vidente faz uma importante afirmação aqui nessa entrevista. Ela afirma também o que Nossa Senhora sempre disse nas mensagens. O sinal permanente acontecerá durante a sua vida? A Vidente diz, sim. Ou seja, a Vidente Vicka, ela vai estar viva quando o sinal permanente vier. Isso ela já deixou uma afirmação. É uma afirmação isso. E o que acontece com aqueles que não acreditam realmente o suficiente agora para se converterem? E querem esperar o sinal permanente? A Vidente diz, para estas pessoas, será tarde demais. Ou seja, será tarde demais, meus irmãos, para a conversão. Porque a conversão tem que ser agora. Nossa Senhora, desde 1981, está em meio de agora e clamando, chamando, e implorando para que seus filhos se voltem a Deus, se voltem para a igreja, se voltem para o Sagrado Coração de Jesus. Nossa Senhora em Fátima veio trazer a devoção do seu Imaculado Coração à Irmã Lúcia. A Irmã Lúcia foi quem propagou essa devoção do Imaculado Coração de Maria. E quantas pessoas ainda desconhecem essa devoção? Quantas pessoas ainda, meus irmãos, estão afastadas de Deus? Quantas pessoas não querem saber das coisas de Deus? E a preocupação de Nossa Senhora é essa. A Vidente diz que ela afirma o que Nossa Senhora diz. Para estas pessoas, será tarde demais. Mas, quando a Vidente diz, será tarde demais, a gente imagina um milhão de coisas. A primeira coisa que eu imagino, será tarde demais. Ou seja, tchau, acabou o tempo da misericórdia para estas pessoas. Porque a misericórdia, enquanto você está vivo, depois que morre, acabou o tempo da misericórdia. Se converteu, se converteu. Não se converteu, acabou. Agora é que é a hora da misericórdia. Agora é a hora da conversão. E é isso que Nossa Senhora está chamando em Medjugorje. Há mais de 40 anos que Nossa Senhora está chamando as pessoas para uma vida de paz, uma vida de penitência, de oração, de louvor a Deus. Uma vida voltar totalmente a Deus. Cumprindo com os 10 mandamentos. E quantos irmãos e irmãs nossos ainda estão afastados de Deus. Não estão seguindo verdadeiramente os 10 mandamentos de Deus. Os mandamentos da igreja católicos. Pessoas que se dizem católicas, mas não seguem os 10 mandamentos de Deus. Que tipo de católicos são esses, meus irmãos e irmãs? É isso que Nossa Senhora está preocupada em Medjugorje. Ela está preocupada com a salvação da humanidade. Quando o coração imaculado de Nossa Senhora vier triunfar. Antes de ocorrer tudo isso, meus irmãos. Vai acontecer muita coisa. O vidente Ivan Dragicevic, ele disse. Quando haver as mudanças físicas no planeta. Vocês vão entender o porquê de tudo. O porquê que Nossa Senhora está em Medjugorje. Trazendo mensagens aos três videntes. A vidente Visca, a vidente Maria Pavlovich, ao vidente Ivan. Que são os únicos três videntes que recebem mensagens. Atuais e diárias. Quase que diárias e mensais. A vidente Miriana, a vidente Ivanka e o Iakov. Eles não tem mais essas aparições mensais e diárias. Então Nossa Senhora está implorando. Se converta enquanto é tempo. Porque a sua misericórdia é enquanto você estiver vivo. Enquanto você se arrepender. Enquanto você realmente e verdadeiramente se arrepender dos seus pecados. Porque enquanto você não se arrepender, meus irmãos e minhas irmãs. Dos seus pecados. Você está correndo um grande risco de não ser salvo. De não ser salva. Nossa Senhora em Medjugorje está implorando. Ela está chorando para que vocês voltem a Deus. O tempo da misericórdia está se esgotando. Em Garabandal, Nossa Senhora. Ela disse, o cálice está transbordando. O cálice está transbordando. Essas foram as palavras de Nossa Senhora do Carmo. Em Garabandal para a vidente Conchita e para as outras três videntes. Então meu irmão, é uma decisão. Então minha irmã, é uma decisão. Qual é a decisão que você quer levar daqui para frente? Você vai procurar um sacerdote e se confessar? Você vai procurar um sacerdote hoje e fazer sua confissão? Quantos pecados você deve estar escondendo diante de Deus? Achando que Deus não sabe dos seus pecados. Coisas gravíssimas que você deve estar escondendo. E você não tem coragem de confessá-los. Procure o sacerdote quanto é tempo. A misericórdia está se esgotando. O tempo da misericórdia está acabando. Jesus disse isso a Santa Faustina. Aproveite, meus irmãos e irmãs, esse tempo de misericórdia. Compartilhe esta mensagem para muitas pessoas das suas redes sociais. Curta e comente aqui no vídeo. Esta mensagem é de suma importância. Eu peço o seu compartilhamento e a sua curtida para que o YouTube possa reconhecer que este vídeo, esta informação é de bastante importância. Nossa Senhora está chorando, pedindo a sua conversão. Converta-se. Não brinque com as coisas de Deus. Converta-se enquanto ainda há tempo. Você não sabe, meu irmão e minha irmã, o dia que o Senhor vai te chamar. E se o Senhor te chamar e você estiver com pecados gravíssimos, que não foram confessados. Pecados da sua infância, pecados da sua adolescência e até da vida adulta. Procure um sacerdote o quanto antes. Deus te abençoe e que você tome uma atitude, meu irmão e minha irmã, de salvação da sua vida. Leve a vida a sério, meus irmãos. Essa vida terrena passa. O que importa é a salvação da sua alma. É o céu. É a eternidade. Converta-se enquanto há tempo. Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te proteja. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal. Convide mais pessoas. Curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal. Aqui é uma família. Amém.